Você é médico oftalmologista, por que você resolveu escrever sobre finanças? Jô, eu descobri que a oftalmologia é a ciência mais próxima da economia que tem. Mas na verdade é o seguinte, Jô, olha só, olha que interessante, como a oftalmologia ajuda na economia. Sabia que os dois órgãos mais doloridos do corpo humano são os olhos e os bolsos? Os olhos e os bolsos. O terceiro órgão mais dolorido do corpo humano fica entre dois bolsos, Jô, mas eu não posso falar o nome desse órgão aqui no seu programa. É, não convém. As pessoas carregam mais óculos nos bolsos, nas bolsas, que nos próprios olhos. A pessoa que quer melhorar de vida financeira tem que desenvolver o quê? A visão nos negócios? O oftalmologista cuida o quê? Da visão? Não é isso? Ah, é. Tem que aprender a enxergar o óbvio, o tapeto. Quanto mais perto do olho, Jô, mais embaçado fica a coisa. A ponto do que o mais perto tá no seu olho, você não enxerga, são os seus cílios. É verdade, de vez em quando eu vejo um, assim, mas é que ele tá fora do lugar, né? É quando ele entra e você sente ele, né? Nossa, aí... Aí é complicado. É complicado. Agora, tem uma função, os cílios, né? Sim. Ele é de proteção contra os raios solares. Que nem a sobrancelha, pra quê que é? Também. Se não fosse a sobrancelha e os cílios, os raios solares entrariam diretamente nos olhos e prejudicariam. Tá vendo? A sorte que a córnea e o cristalino protegem também. Mas olha só, não para por aí, não, Jô. Não, claro que não. Quando você tá muito interessado numa negociação, você fala o quê pra pessoa? Que ele cresceu o olho em cima do negócio. Você tem uma empresa lucrativa, você fala que ele lá é menina dos olhos dele. Se você vai comprar alguma coisa, tem duas formas de pagamento, não tem? A vista e a perder de vista. É verdade. Quando o negócio tá muito caro, o que o pessoal fala? Que lá com os seus olhos dá? Cara. Cara. Quando você... Eu tenho aqui ditado, o boi só engorda com o olho do dono. Terra de cego, quem tem olho é? Rei. Rei. Vê pra crer do São Tomé. Quem te viu, quem te vê. Quando você tá melhorando de vida, quem te viu, quem te vê, né? Eu te conheci na época que você não tinha nada. Olha. Agora, quando você começa a melhorar de vida, é natural que do ser humano, dos concorrentes, terem o quê? É inveja. Aí você chama que tem olho? Gordo. Gordo. Por isso que eu criei o primeiro, antídoto e único do mundo, que é o colírio diet. Tá aqui. A câmera tem como dar uma olhadinha aqui? Aqui tem o antes e o depois, Jô. Aqui tá o antes. Mas tem adentro alguma coisa? Não, né? É. O colírio é tão diet, Jô, que o frasco é vazio, viu? Nossa, que maravilha é isso? E tem a bula também, viu? Tá aqui. Depois você dá uma lida na bula. Interessante essa bula. Colírio diet, olha só. Indicações, tratamento de todas as formas de olho gordo. Ah, modo de usar. Enviar um frasco pra pessoa ser tratada. Maravilha. Quanto custa? Na verdade, ele custa cinco reais, Jô. É o remédio mais barato do Brasil hoje. É verdade. Só não tem amostra grátis, viu, gente? Pode causar desde um ataque, efeitos colaterais. Pode causar desde um ataque de riso até um desconforto psicosomático. Não foram observadas reações adversas durante a gestação. Muito bem. Mas essa aqui é uma cirurgia pouco difundida pelo mundo afora, onde as pessoas perdem o olho por acidente ou qualquer outro... Dá pra pôr no telão isso? Não, né? Será que dá? Não, acho que não. Aqui, dá. Dá. Esse aí às vezes impressiona um pouco, mas esse rapaz aqui, ele não tinha esse olho, ele era murcho. A gente faz uma cirurgia, essa cirurgia foi desenvolvida pelo próprio doutor Mário Reis, lá de Goiânia. A gente faz uma expansão do globo ocular. Então ele coloca no tamanho normal, depois a gente vem com a tatuagem e vai pintando ponto por ponto na córnea, e ele tem todos os movimentos dos olhos. Ele tem os olhos totalmente brancos. Totalmente brancos. Também pode fazer isso. Pode fazer, a gente faz isso lá em Goiânia. Olha só, gente. Quer dizer que é uma técnica desenvolvida por vocês em Goiânia. Olha que maravilha isso. Parece um peru, né? Aquela coisa... Não, no Douro, não estou sendo pejorativo aqui nessa história. expressão. É porque é a coisa que mais lembra, né? E aqui não, ó, já tá... Exato. Então aqui, por exemplo, tem essa senhora também, que ela tinha o excesso de pálpebras. E você aqui com uma bola de futebol? Que eu também não entendi por que é a bola de futebol. É porque, na verdade... Quer te ponha no telão também? Pode pôr, pode pôr. Pode pôr. É que é... Na verdade, nós estamos segurando essa bola grande aí, mas eu vou mostrar uma coisa aqui com outra... Não, faça isso. Criativo no ataque, versátil no meio do campo, eficiente na marcação e seguro na defesa. Nas nossas palestras, João. Bom, eu conversei aqui com o Fernando Veríssimo, que além de tudo... Agora eu quero te... Eu já vi que é um... Ah, eu também adorei. Posso só te mostrar uma coisa? Não, não pode. Ah, que pode. Mas, claro que pode. O que é que você quer mostrar? Eu quero mostrar na prática o que é um hard-in-hand, o dinheiro do hard-in-hand. Eu preciso de um voluntário. Posso chamar o Alex? Não, eu chamo o Paulo Val, que finalmente está aqui agora. Paulo, aproxime-se. O Alex me disse que você é que não entregou os livros pra ele. Viu? É o que foi dito. Não foi ele? Foi, Sr. João. Fala alto. Foi, Sr. João. Fala alto! Foi, Sr. João! Agora eu ouvi. Pronto, como é que é o nome? Ô, João, você quer vir daqui pra certeza? Não, eu daqui eu vejo bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir pro Paulo segurar minhas bolinhas, por gentileza. Eu tô acompanhando no telão. Pode ficar tranquilo que eu tô vendo. Isso aqui, imagina que isso aqui é um dinheiro. Vou mostrar o que acontece com o dinheiro do hard e do hand. O hard é pão duro, não gosta de gastar, e o hand é o gastador. Eu vou esconder essa bolinha aqui na minha mão direita. Fala mais devagar que o Paulo Val tava dormindo ali atrás. Eu vou esconder essa bolinha na mão direita e essa na mão esquerda, certo? Direita e esquerda. Tá aqui. Paulo, por favor, segura a minha bolinha da mão direita com muita força, não deixa espaço nenhum. Eu vou pegar aqui a bolinha da mão esquerda e vou colocar aí. Sentiu entrar aí, Paulo? Opa! Tá vendo? E entrou mesmo, olha lá. Tá? Na verdade, é isso que acontece. O dinheiro passa da mão do hand, do gastador, e vai sempre parar na mão do hard. Agora, pra saber se ele é um hard verdade, nós vamos pegar o meu instrumento computadorizado, detector de hard da plateia. Isso aqui, altamente... Paulo, passa a mão no meu instrumento, por favor, com delicadeza. Devagar, assim, assim, isso. Olha lá, o começo já deu certo, viu, pessoal? Como eu falei que o hard tem a cabeça muito boa, ele é matemático, tem o lado esquerdo cerebral desenvolvido, e essa região dos bolsos é fraco, porque ele não gosta de gastar dinheiro. Vamos testar primeiro a cabeça dele, pessoal. Tá bom ou não tá? Tá, não tá? Os olhos, a boca dele, o coração, a barriga tá boa? Muito bem, muito bem. Aliás, é verdade, eu tava louco pra saber o que que era aquele pirulito ali, agora já sei. Obrigado. 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 Obrigado.